Bom dia, eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre a Feira Plástico Brasil, que acontece de 25 a 29 de março no São Paulo, Exposição Paulo. A feira deste ano, ela teve um incremento na participação de expositores internacionais. São 69 empresas de 13 países, como Alemanha, Argentina, Áustria, China, Estados Unidos e Itália. Esse número representa um incremento de 122% em relação à edição inaugural de 2017. Se você tem interesse em participar como visitante, é só acessar o site www.plasticobrasil.com.br e fazer a sua inscrição gratuita. Até mais!